O Ministério do Desenvolvimento Regional está repassando quase R$ 2,5 bilhões para empresas de metrôs, ônibus e trens urbanos. A medida vai garantir o cumprimento da Lei do Passe Livre para Idosos. Nada de ficar no sofá vendo TV. Essa aposentada de 69 anos faz hidroginástica, passeia com as amigas e visita parentes com frequência. A agenda cheia só é possível porque está isenta de pagar transporte coletivo. Eu gosto muito de andar de ônibus, eu gosto de sair de casa. Então eu tenho essa passagem livre, é maravilhoso. O passe livre para os idosos também ajuda as idas e vindas do seu Edson, que está em tratamento médico. Eu quero chegar aos 80 e passear, se eu estou em tratamento médico, para ficar fome, ficar firme. Para compensar a alta no preço dos combustíveis e tranquilizar quem recebe e quem paga o benefício, o governo federal garantiu um auxílio para o setor com aprovação de uma emenda emergencial. As empresas privadas de transporte público de 19 estados e do Distrito Federal vão receber R$ 2,4 bilhões para manter a gratuidade aos idosos. E o governo pretende ainda repassar R$ 39 milhões para cobrir as despesas de companhias públicas de transporte coletivo. 559 municípios vão dividir o dinheiro já repassado para as prefeituras e estados. A medida traz tranquilidade para 73% dos cidadãos brasileiros com mais de 65 anos, que ganham até dois salários mínimos. Independente do auxílio ou não, todo cidadão tem que cobrar realmente a prestação do transporte público coletivo, que é um direito condicional fundamental previsto desde a emenda que a gente fez lá em 2013. Então, acho que o cidadão tem que ficar muito atento a isso. O usuário do transporte público coletivo é essencial para a mobilidade urbana nos municípios. O usuário do transporte público coletivo 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 col